Aí galera, vamos fazer uma entrevista aqui com a Polícia Rodoviária Federal que também está em participação dessa campanha no dia do caminhoneiro, eles estão passando um vídeo aqui sobre a segurança nas estradas, alguns acidentes, a iniciativa aquilo que eu sempre falo pra vocês pra gente cada um fazer a sua parte no trânsito Então vou fazer uma entrevista aqui com o policial, ele vai explicar um pouco pra nós Então galera, estamos aqui com o policial rodoviário Jackson ele vai passar um pouquinho da contribuição da Polícia Rodoviária sobre essa campanha no dia do caminhoneiro como eu sempre falo nos meus vídeos, a gente tem que cada um fazer a sua parte de segurança na estrada, hoje em dia está havendo muito envolvimento de caminhoneiro com drogas, caminhoneiro despreparado, faltando um pouco de profissionalismo e a Polícia Rodoviária Federal, eu fui em conjunto aí com a rede Ipiranga e está fazendo a campanha também no dia do caminhoneiro e o policial Jackson vai falar um pouco sobre a contribuição da Polícia Rodoviária nessa campanha que está sendo feita aqui no posto Buenos Aires, em registro, no estado de São Paulo Jackson, qual que é a participação da Polícia Rodoviária Federal junto a essa abordagem dos caminhoneiros aqui no posto qual a finalidade, como vocês sempre estão juntos nessas campanhas que envolvem tudo o que se roda na rodovia, na estrada qual a participação, qual a orientação, qual a finalidade da Polícia Rodoviária está hoje nessa campanha? Bom, primeiramente eu queria parabenizar todos os caminhoneiros pelo dia do caminhoneiro que Deus sempre abençoe a todos aí e proteja nessas estradas do nosso Brasil Muito obrigado Bom, a Polícia Rodoviária aqui, ela tem função do quê? De orientar os caminhoneiros O comando em si cuida da saúde do caminhoneiro para saber como está a saúde do caminhoneiro a imunização, a vacina o nosso papel aqui, apresentar o nosso contribuidor de que forma? Orientando realmente o motorista com relação ao uso do cinto de segurança as questões de segurança realmente o que é importante para o motorista por que o motorista tem que se cuidar? Por que o motorista tem que contribuir? Hoje, infelizmente, o Brasil é recordista em mortes no trânsito e muitas vezes por imprudência mais de 90%, comprovadamente, a culpa é do motorista quando eu falo motorista, eu não falo caminhoneiro eu falo o motorista de veículo de passeio o motociclista, o motorista brasileiro de forma geral mas dando aquela contribuição e falando realmente por bom caminhoneiro, por amigo caminhoneiro que a gente quer mostrar também que a Polícia Rodoviária não é aquele bicho de sete cabeças que está ali apenas para multar nós também estamos para orientar e deixar bem claro que o nosso objetivo nisso tudo é salvar vidas principalmente salvar vidas dos motoristas e no nosso caso, mais de 80% das pessoas que trafegam pela regra de Pencourt é caminhão então o nosso maior alvo realmente é o caminhoneiro e o caminhoneiro se conscientize porque o próprio Código de Trânsito Brasileiro diz que o caminhão, o veículo maior, ele é responsável pelo veículo menor e parte-se do princípio que o caminhoneiro, ele é um profissional ele não é um amador e como profissional, ele tem que agir como tal ele tem que agir com responsabilidade é isso que eu tenho para passar para o pessoal muito obrigado, só mais uma pergunta para finalizar, não tomar muito seu tempo qual é uma das maiores causas hoje em dia de atendimento de ocorrência nessas rodovias que vocês sempre percebem? é evidente que tem, é um número que todo mundo já conhece que é o cansaço físico, o sono uso de substâncias alucinógenas, a ribite hoje em dia estão usando até cocaína muitas vezes que a gente sabe, eu como caminhoneiro sei disso que já vi gente fazendo isso e nas estradas hoje em dia, qual que é o maior índice? além, evidente, como você já falou e eu também sempre falo nos vídeos é 90% talvez mais a imprudência do motorista que nem esses dias, eu sempre vejo um caminhão tombado numa curva, numa serra eu falo, você não pode jogar eu falei, mas eu tenho 25 anos de experiência quem tem essa experiência não precisa nem de um perito para saber o que um caminhão numa serra descendo uma serra numa curva, toma um caminhão novo é óbvio que 90% é imprudência na sua opinião, na sua praticidade no seu atendimento qual é uma das maiores imprudências e qual é a maior causa de acidente hoje nas rodovias? a maior causa de acidente na rodovia hoje é o excesso de velocidade o excesso de velocidade é inimigo realmente, tanto que nós estamos colocando os radares eles estão funcionando a partir de amanhã aliás, a partir de ontem começou a funcionar no módulo operação ele está fazendo as montas agora daqui para frente são 19, parece que são 29 então os radares são 18 até a pola operativa então, tome cuidado respeite os limites de velocidade porque hoje a maior causa de acidente é ainda o excesso de velocidade é lógico que às vezes pelo cansaço aquela vontade de chegar logo às vezes a pessoa abusa um pouquinho na velocidade às vezes é questão de querer chegar logo ao seu destino não seja assim o importante, tenho certeza para a família de cada um de vocês o importante é que vocês cheguem ao seu destino é muito triste a gente ter que ligar para a família avisando que você não vai mais chegar no seu destino e uma das coisas que realmente na serra, como você falou se ele tomba é porque ele não conseguiu fazer ele não fez a curva na velocidade compatível então por esse motivo é o grande vilão no nosso trecho ainda é o excesso de velocidade ainda é o excesso de velocidade é lógico atrelado ao cansaço atrelado ao uso de drogas atrelado à falta de atenção muitas vezes o celular também às vezes tira bastante a autoconfiança você falou é fantástico porque a autoconfiança faz com que a pessoa acredite que nunca vai acontecer com ela e é no momento que ela fica mais fragilizada é o momento em que ela vai realmente se envolver no acidente justamente porque ela acha que não vai acontecer com ela e um conselho para quem está querendo ir para a estrada hoje de novo que vai começar hoje pia novo, tirou a carteira está procurando a portada qual que é o seu conselho para nós finalizar responsabilidade acima de tudo responsabilidade respeito ao próximo caminhão não é brinquedo caminhão não é brinquedo se você não souber usar você tem uma arma na sua mão então meu amigo respeita o próximo respeita as pessoas respeita a vida das pessoas e a sua própria vida esse daí é o básico que a gente pede para os motores que querem vir para a estrada agora Jacques, obrigado pelas suas palavras obrigado pela entrevista obrigado pela contribuição como eu sempre digo a polícia rodoviária como ele acabou de falar no começo não é bicho sete cabeças tem gente que morre de medo quando vem uma viatura da polícia rodoviária se está com medo é porque alguma coisa está fazendo errado então se está certo sempre vai ter um grande amigo um grande apoio não estou puxando o saco de ninguém entendeu mas é se você tiver corretamente você sempre vai ter um grande apoio se você tiver errado você vai estar com medo até de você mesmo então agradeço ao Jacques pela contribuição na entrevista aí e muito obrigado um bom trabalho um belo trabalho da polícia rodoviária como sempre sempre estando presente em todos os eventos e passando um pouco tenho certeza que tudo que ele falou aí vocês sabem que é para a própria segurança de todo mundo de todos os caminheiros valeu Jacques muito obrigado obrigado